Eles tem animais aqui em baixo ou coisa assim? A chave desmamorra Fica de jeito já Pula Só corre Só levanta Levanta, 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 levanta Passa Olha lá, nem chegou aqui Chegou Pronto Jack 2 Fiz série de gameplay, cara Série de gameplay que eu já vi Pronto, passamos dele Esse cara é folgado, viu, mano? Pra passar dele